Oi, meu povo lindo! Como é que vocês estão? Se eu soltar meu cabelo que minha irmã ontem que escovou, né? Ó, ontem ela deu um tchan no meu cabelo, pá! Pá! Vai ficar mais bonita pra vocês. Meu nome é Natália Freitas Ramos. Moro na cidade de Gandu, Bahia. Seja todos bem-vindos ao canal Nath Ramos Oficial. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve pra ver Nath comendo essa delícia aqui de mão, tá? E é isso aí, pessoal. Givaldo tá aqui, olha, me olhando com a cara feia, mas eu não como cara feia de ninguém. Eu acho que vou comer de mão hoje, tá? Porque a comida tá com bastante caldo e eu gosto. Tá bom, pessoal? Beijo pra todos vocês. No canal da Nath Ramos. E dos outros canais, né? Ai, gente. Que delícia, viu? É feijão, viu? De ontem. É real de ontem. Vê! Comer de novo, né? O que tem pra hoje é ele. Ai, papai, me apaixonei. Eu gosto assim, com caldo. E a pimenta aqui, gente, tá pegando. Pega aquele adredom, Gabriel, pra ele se enrolar. Pessoal, Eu queria Que vocês estivessem aqui pra comer comigo. Essa gostosura, viu? Pessoal, Bote muita emoja aí, tá? Por favor, viu? É bom demais. E eu, Minha irmã, Capricidante. Ó. Chegou ontem aí, Tá? Se eu escovar o seu cabelo, irmã. Vamos aí. Minha cabelo é linda. Desde criança, Meu cabelo é assim, gente. Não dou nada. Só hidrato mesmo. Com aquela linha que eu mostrei pra vocês. E aí, o vídeo de ontem cozinhando. Hum. Eu já vi que vocês gostam de ver como ele é galinha. Galinha, galinha, galinha. Sabia? Por quê? Eu... Tá semana toda cozinhando. Tá? 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 Não tira aqui, não. Tava segurando o meu celular. O cozinheiro de noite. Não quer que eu grave, gente. Tome. Tome. Que malvadeza você já. Quando acorda com a bunda inchada, deu... Aí vocês reclamam comigo. Tome. 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 Teve uma mulher que Uma mulher não, um homem Disse que eu converso mais do que cabra, velho Já pensou? Bom dia, Brasil Cabravé Vamos mandar beijo pra vocês? Reaja É justo isso? Não quer abrir? Oi gente, eu juro que eu quero mandar beijo pra vocês Ah, o prato é meu Que nojo Prato é meu A gente comi o suficiente Não vai pra lugar nenhum Não sei por que Mas o primeiro nome que tá aqui, ó Patrícia Azevedo Primeiro nome que tá aqui Patrícia Azevedo Beijo, amiga Te amo, obrigada Obrigada vocês todos pelo carinho Tá? E assim Mais tarde vai ter mais vídeo Tá? Comendo uma que soba Fazendo uma que soba E daí? Rafael Oi, Zéu Beijo, minha amiga Aí do Monte Alegre, pessoal Rafael Rafael Né? Rafael Ó, Zéu Sanate Tô suando, viu gente? O calor é grande Ai, papai Me apaixonei É pra aqui, ó Como eu queria esse copo aqui Queria mesmo Ai, se eu queria Vamos aos beijos, pessoal Patrícia Azevedo Do canal Beijo, amiga Obrigada pelo carinho Maria de Lourdes Beijo Rosângela T-H-O-L-Dô Betano É você mesmo Beijo, amiga Mudinha De Cascavel Beijo Shirley Oliveira Beijo Marie Flora Beijo Obrigada pelo carinho também Aparecida Nunes Beijo Andrea A-S-M-R Beijo Canal aí, pessoal Ai, Flora também Marie Flora Canal também, tá, pessoal? Visita elas lá Daquela força aí Graice Pereira Amiga Beijo Beijo no seu coração Natalia Satесь Teles Beijo Beijo Família Lopes Beijo 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 aí para todos vocês na Paraíba Marcelina Beijo Kelly lá de Coimbra Beijo Tá Alana Cutia Beijo Marco Silva Beijo meu amigo Marcos Ed Lady Costa de Silva Beijo Raimunda Nonato de Silva Beijo Shirley já falei Ana Ana Medeiros Lima Beijo A gente tinha o batom Irene Queiroz Beijo Gleide Fonseca Dos Santos Neves Beijo É agora esse nome aqui gente Que é complicado Eu Raissa Beijo Rosana Ferreira Beijo Josivan Dos Santos Beijo Antônia Maria Beijo Beijo E é isso aí pessoal Marça Souza Beijo Me perguntou se eu tava na roça Não meu amor Eu tô enganando mesmo Tá Ó gente Vocês tiram meu Tiram meu batom Todo Beijo no coração De vocês Fiquem com Deus Um ótimo final de semana Beba com controle Quem beber É Quem for sair pras festas Pra dançar Se diverte E volta pra casa Tá E Que eu não saio né Ótimo feriado né Quem tá Já curtindo o feriado Que tem muita gente Que já ó Pegou o gato Ótimo feriado Tá bom gente E é isso aí E eu tô aqui Nesse calor abençoado Mas É bom também né Ó gente Tô apaixonada pelo meu cabelo Ai papai Me apaixonei Beijo Mãe de Nicole Beijo amiga Fica com Deus Natan Beijo Ana Baiana Beijo Baianinha Beijo Todos da plataforma Que tem canal Do Youtube Beijo gente Meu Instagram Nat Oficial também Vai lá Na focinha Tá bom Beijo Tchau